Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton em inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são focadas em conversação para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje eu vou falar sobre a expressão no bed of roses. Let's get started! No bed of roses significa não é fácil. Repita os exemplos em inglês. Cuidar de fazenda não é fácil. Farming is no bed of roses. Meu trabalho não é fácil. Cuidar destes pacientes mais velhos não é fácil. Taking care of these older patients is no bed of roses. Não é fácil criar dois filhos com um salário. It's no bed of roses. Raising two children on one salary. Ele descobriu logo que viver em um país estrangeiro nem sempre é fácil. He soon discovered that living in a foreign country is not always a bed of roses. Outstanding! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day and until next time! Um! Obrigado.